Fala meu povo, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar aqui umas noticiazinhas de Baldur's Gate. Mais tarde, tardando amanhã, a gente tem um vídeo muito bacana, tá? Sobre aí os talentos, mas hoje a gente vai falar de algumas notícias de Baldur's. A primeira delas é que temos fãs aí de Zelda, Tears of the Kingdom, irritados com o jogo. Indo no Metacritic da zero pro game, tá? E segundo, nós vamos falar aqui do sucesso de Baldur's Gate e sobre a avaliação dele. E ele bateu mais um recorde, galera. Pessoal, só lembrando da nossa caixinha de Baldur's Gate, beleza? Com a blusinha do ursão lá, com o devorador de mente e alguns outros itens pra você aproveitar. O link está aí na descrição pra vocês. Vamos lá, vamos falar disso aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos nessa. Bem, eu falo pra vocês que o Zelda Tears of the Kingdom, até antes do lançamento de Baldur's Gate 3, ele era o meu gote, tá? Tem gente que vai concordar, discordar, tem gente que reclamou do Zelda e tal. Mas, assim, pela minha experiência de ter jogado todo Zelda, o Zelda era meu gote até aquele momento. Pelo fato de que, cara, o jogo era muito divertido, né? Mesmo ele sendo muito parecido ali com o primeiro jogo, as mecânicas novas das habilidades do Link, cara, me divertia muito. Eu ficava rindo sozinho jogando o jogo. Então, assim, eu me diverti, me diverti muito. Não tô nem aí de falar. Zelda Tears of the Kingdom foi diversão pura do início ao fim pra mim. Então, né, do meu ponto de vista, ele até aquele momento, ele era o meu game of the year. E eu acho que dificilmente algum jogo ia bater. Pra mim, quem ia bater ele seria Starfield, se fosse um jogo muito bom, que é o outro jogo que eu tô bem animado pra jogar. O Baldur's Gate, eu achava que sim, seria um jogo muito bom. Mas eu achava que ele não teria aquele apelo todo, assim, pra conseguir bater de frente com o Zelda. Mas a gente tá vendo ao contrário agora. A gente tá vendo que o Baldur's Gate, cara, bate tranquilamente com o Zelda no game of the year, assim. E antes eu falava, pô, Zelda tem muita chance de ganhar. Hoje, cara, qualquer um dos dois pode ganhar, na minha opinião. E dependendo de como for Starfield, qualquer um dos três pode ganhar, na minha opinião. Então, assim, agora nada mais é garantido pro Zelda. E o Baldur's Gate, né, vem se tornando aí o meu gote agora, de 2023, superando o Zelda. E vai ser por ele que eu vou torcer, provavelmente, no The Game Awards. Mas, enfim, né. E aí, o que tá acontecendo? O jogo, né, ele se tornou, o Baldur's Gate, o jogo mais bem avaliado de PC de todos os tempos no Metacritic. Superando o incrível Disco Elysian, que também é outro jogo nesta vibe, estilo Baldur's Gate, né. Assim, esse RPGzão com muita escolha e tal. E passou a Half-Life, GTA, etc. no PC. Vários jogos aí que eram meio consagrados no PC. E se tornou o primeiro mais bem avaliado, tá. Lembrando que isso pode cair, tá. Porque, cara, só temos 26 análises ainda de Baldur's Gate 3. O Zelda, por exemplo, são 100 e poucas análises. Então, conforme se aumenta a amostragem, ele geralmente tende a cair. 96, 95, por exemplo, tá. Mas, cara, já é um feito incrível, assim. Não tem pra onde fugir, tá. É um negócio fenomenal aqui que o jogo tá conseguindo, né. E com isso, começou a briguinha dos fãs de Zelda. Os caras não conseguem falar, putz, tem dois jogos bons. Os caras tem que ser só um jogo bom e o outro não tem que reclamar. Tem que falar que é ruim. E começou a guerra de fãs de Zelda com Baldur's Gate 3. Mas, cara, eu tô vendo repetir a mesma coisa que aconteceu com Horizon e Elden Ring em 2022. A galera do Horizon super irritada ali com Elden Ring e tal. Muito parecia o que tá acontecendo agora. Só que, né, nesse caso, o Baldur's não ofuscou tanto Zelda porque eles não saíram muito ao mesmo tempo, né. Então, deu muito tempo da galera hypar, aproveitar o Zelda ali e depois hypar e aproveitar o Baldur's Gate. Então, não foi tão semelhante, mas tá acontecendo essa guerrinha aí porque são dois dos melhores jogos do ano até agora. E a galera tá bolada, mano. Tem gente aí, né. Não é todo mundo, claro, não são todos os fãs. Muitos fãs são maduros o suficiente. Mas a grande maioria tá, tipo, com raiva de Baldur's Gate. Porque passou Zelda nas notas, tá sendo cogitado por muitos da game do ano. E olha o que tem gente fazendo, cara. Tem gente criando conta ali ou usando a conta que tem no Metacritic pra fazer justamente isso. O cara vai lá, né, dá 0 pra Baldur's ou uma nota muito baixa e no Zelda ele dá 10, por exemplo. O que é uma bobeira, tipo, uma perda de tempo sem tamanho, né, primeiramente. Não vai mudar nada isso daí. E segundo, cara, por que é difícil às vezes aceitar que tem dois jogos bons e eles não precisam tecnicamente desmerecer um pra poder elogiar outro e não dá pra elogiar os dois. Tem gente, claro, eu não tô aqui falando de todos os fãs de Zelda. Claro que não, tá? Porque muita gente é madura o suficiente pra entender isso. Mas tem muitos ali que tão, tipo, criticando, desmerecendo o Baldur's justamente porque é fã de Zelda e, tipo, não quer ver bater de frente com o Zelda. O que é muito louco, né? Isso daí. E triste ao mesmo tempo, né? Então a gente tá tendo essa pequena briga aí entre fãs aí desses dois jogos, né, comovidos com o sucesso de Baldur's Gate 3. Se tava mexendo aí com muitos jogadores é porque, de fato, o jogo tá conseguindo algo expressivo. É um jogo muito bom, né? E estou muito feliz por Baldur's Gate tá chegando onde chegou, né? Porque era um jogo que, muito fechado, assim, pra um público e ver esse sucesso estrondoso, cara, é fenomenal. E falando de sucesso estrondoso, né, o jogo bateu outro recorde, cara, na Steam, o que é incrível, cara. O jogo tá cada vez, tipo, mais absurdo. O que aconteceu? Baldur's Gate tinha batido um recorde de 814 mil jogadores na Steam, né? Pico de jogadores online simultaneamente na Steam. Ontem, né, que domingo sempre tem um pico maior, muita gente jogando com tempo pra jogar. Ele bateu 875 mil jogadores, tá? Aproximadamente aí 60 mil a mais de pessoas jogando Baldur's Gate 3, tá? Então, assim, o jogo realmente atingiu um sucesso muito grande. Pra mim é um sucesso maior que Elder Ring. Não do ponto de vista de números, porque ele não bateu Elder Ring em números. e no caso da Steam que eu tô falando, tá? Que Elder Ring vai ter 900 e poucos mil. Mas eu falo que é maior pelo fato de que, cara, ele era muito mais nichado que Elder Ring. Não tem comparação, né? O Souls era nichado, ele foi quebrando a bolha. Só que aqui, cara, ele era muito mais fechado. Foi, assim, muita gente comentando, falando sobre o jogo. Porque, por mais que o Souls era nicho, né, o Baldur's, ele tem uma barreira pra mim, que é o combate por turnos. O combate por turnos dele dá uma segurada em muitos jogadores. Muita gente vê, fica com medo, às vezes o estilo de câmera também. E o Elder Ring, por mais que ele era conhecido por ser difícil, ele tinha os outros componentes que eram mais, como eu posso dizer, mais, assim, que a galera tá acostumada. Um combate de action, uma câmera em terceira pessoa, a grande massa tava acostumada com esse estilo, o que embarreirava um pouco era a dificuldade. E a dificuldade do Elder Ring, né, diminuiu um pouco em relação aos outros Souls pra conseguir este público, assim, sem precisar, tecnicamente, colocar o modo easy no jogo, né. E o Baldur's, é, tem essas barreiras a mais. Muita gente olha pra ele e fala, peraí, não é, não sei se eu quero jogar isso aqui, né, porque não é o que a grande maioria tá acostumada. E muita gente acaba tendo aquele preconceito com o jogo que não deveria. Mas, né, graças a tantos elogios, eu tô vendo muita gente falar, tá, tá igual o One Piece, igual quando eu apresento o One Piece em uma pessoa, a pessoa reclama, fala que é ruim, e depois me agradece porque assistiu, porque é muito bom. E é igual o Baldur's, muita gente reclamando, falando que não dava nada pelo jogo, não curtia o estilo do combate, falando que pegou pra testar três horinhas e passou jogando mais dez horas de Ceará no jogo. Então, é muito legal ver isso acontecer. E graças aí, justamente, né, a galera apoiando, falando, cara, testem, o jogo é muito bom e tal. O jogo tá quebrando a bolha e, de fato, você consegue ver que o jogo é bom. Porque é muita gente que tá pegando, testando o game e ficando, cara. Então, ele tá tendo uma taxa de adesão muito alta, né? E isso é fenomenal o que está acontecendo com o Baldur's Gate. Bem feliz pelo sucesso. Gosto quando jogos que merecem sucesso façam sucesso. E, no caso, o Baldur's Gate é perfeitamente aí nesta categoria, beleza? E é isso, meus queridos. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.